E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, 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 bora lá assistir o vídeo. Então bora lá continuar com o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir 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 o vídeo. Bora lá assistir o vídeo. Bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, 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 bora lá assistir o vídeo. na boca, meu mano, calma não e louqueza, eu quero ver depois o altario, não ter restas suas cabeças, parei de dente de boca, essa que é improvisada, é o que tem na boca, você que coloca mais parada, tá ligado, dentro da sua casa, você vem amascado, palmas pra essa batalha, vence, 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 ok, ok, eu não apoio o Bolsonaro, porque ele apoia o fuzil, mata esse cara no duque, mata esse cara, vem abril, eu errei, rap é droga Aonde que cê estão? Quem é você pra falar quando que eu faço minha música também? Te mato agora de rima que eu sou um orém Quem repete duas rimas? Pode crer Na moral, repete a rima da batalha de trigo A batalha de trigo perde igual Eu vou perder, mas eu sei que cada um que orou Acreditou, quando eu tava no quadro assustado Nenhuma câmera me filmou, mas eu mudei Eu falo coisas que eu não falava Hoje eu vivo de rima, inclusive a que você suava Pode ser, mas você falou comigo ou falou com o espectador Porque eu tô sempre do seu lado Te estendendo a mão, acalenta na dor E só não fale assim comigo, mas eu te falo que eu vou ato No quarto eu te abraço do amigo Mas te mato em cima do cara Eu falo em todos, quando eu fiz um round Você é espectador, é a mesma vida Os dois me olha, os dois me aplaude Essa parada, você sabe de improvisação Você não cabe, arranquei somente o coração Eu não leio comentário, eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso humano é encontrar os meus causos Na verdade, eu não sou interditado É meu mano, você é diferente Na verdade, eles te aplaudem de casa Eu te olho, aplauso de brinde Eu também vou te aplaudir Eu te amo, curi Eu não preciso falar isso pra eles olhar E eles mandam meu pau de Claro que eu vivo pros haters Tá ligado que eu vou até amanhã? Vocês são combustíveis Vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não consegue Atacar um ao outro nesse mundo e eles pronto Eles não entendem que amor é gente do ocidente Desse desengosto Eu não rimo para você Eu rimo para o movimento racista Pra melhorar o problema desse mundo Eu rimo para os haters racistas Uma salva de pau Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima, sou o HD aqui Falou rima, sou o HD